Fala galera, tudo beleza? Você é muito bem-vinda aqui na VandaVan. Eu sou a Vanessa Harrison e hoje tu vem comigo fazer as compras do mês lá no Açaí Atacadista. Vou mostrar pra vocês os preços, promoções, as novidades do mercado. Então bora fazer essas compras. Mudou a entrada. Agora a entrada está aqui pela parte do hortifruti. A gente está no Açaí Anguera. Hoje a missão é gastar 400 reais no mercado pra fazer a compra do mês. Será que a gente vai conseguir? Não é fácil não essa missão, hein? Vamos ver. A gente vai começar pelo hortifruti já que a gente entrou aqui, né? Pegar uns tomatinhos cereja. Olha gente, eu não achei muito barato não. Não, não está. Não está muito barato. A gente pegou duas bandejinhas, mas não está barato. Peguei já aqui uma melancia baby. Está com um preço muito bom. 3,99 o quilo. O ruim desse Açaí aqui é que a gente tem que pesar as coisas, né? Tem que ir lá pesar, ó gente. Onde está a balança ali? Batata, estou levando só um pouquinho, porque está muito caro, gente. Muito caro. Nossa. Promoção, oferta, colocaram oferta. Para mim, oferta, promoção é quando está tipo 3,90 o quilo. Isso aqui está caríssimo. Ovo vermelho, daquele extra, né? Com 20 unidades, está custando 17,90. E do branco está 15,39. Mas também tem outra opção aqui. Vou mostrar para vocês. Está 40 reais. Acho que está valendo assim, né? Vem 60 ovos. Só que a gente costumava comprar por 30 reais, 32. Então aumentou, né? Mas enfim, a gente está levando uma bandejinha desse do branco e outra bandejinha desse daqui, do vermelho. Porque senão é muito ovo. A gente não está comendo tanto assim. A gente come bastante ovo, mas não está tanto assim. Então, 40 ovos dá para o mês, para nós. Mesmo o preço sendo quase o mesmo que aquele ali, no final das contas, né? Ovos de Páscoa. Não está valendo a pena aqui. Sério, aqui está caro, gente. Nossa, a Páscoa chegou cedo esse ano, né? Não está valendo. Mostrando aqui um pouquinho para vocês. Não está valendo, não. Na Chocolândia está mais barato. Eu fiz vídeo na Chocolândia. Mostrei para vocês. Vou deixar linkado aqui no card para quem quiser assistir. Também na descrição do vídeo. Está com preço melhor na Chocolândia do que aqui, os ovos de Páscoa. Pão de forma da Puma, R$ 5,79. Está bem barato. Está com um ótimo preço. Tanto que o povo já foi rapando. Mas tem mais aqui embaixo. A Coca está R$ 9,95 de 2 litros sem açúcar. Eu vou pegar duas aqui. Gente, está mais barato que na Tacadão. Não muito mais barato, mas está mais barato. E o Guaraná também. Já vou mostrar para vocês. Vou tirar aqui. Ai, meu Deus do céu. Uma criança acabou de perguntar para a gente se podia mexer aqui. Foi engraçado. Né, amor? O menininho pergunta para a gente. Ai, pode abrir esse daqui? Ele perguntou. Tadinho. Claro que pode, né? Pode pegar, sim. Aqui, gente. O Guaraná R$ 6,99, 2 litros. Está com um preço muito bom. Eu peguei dois Guaranás e duas Cocas. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não deixou o like, deixa o like que não te custa nada. Aproveita também e te inscreve aqui no canal. Assim sempre que sair um vídeo novo, tanto no supermercado quanto outros vídeos, o YouTube vai te entregar. Giovanna Baby está bem barato aqui, gente. Ó, tem o rosinha, tem o azulzinho e tem esse outro aqui, Cherry. Eu não gosto desse. Só gosto do azulzinho e do rosinha. Está com um preço muito bom aqui. Não vou levar dessa vez porque eu já tenho três lá, não estou precisando agora. Olha, está R$ 43,00 o Neve. A gente comprou esse mesmo Neve 24 rolos no mês passado. A gente pagou R$ 36,00 o atacadão. Então, aqui está mais caro. Né? Porém, o personal está com um preço muito bom. Está R$ 32,00. Está muito bom o preço do personal. Então, vale a pena, né? Mas o Neve é melhor. Mas o personal também é bom. Enfim, eu sei que a gente pagou mais barato no atacadão esse daqui. Só que o personal está com um preço melhor ainda aqui. Então, está elas por elas, né? Feijão Preto Caldo Nobre R$ 7,60. O preço da Camil está R$ 8,59. E tem o da Solito saindo por R$ 8,39. Está carinho, viu, gente? O preço está um pouco alto, sim. E aqui para cá, a gente tem feijão carioca. Caldo Nobre R$ 5,95. Baixou um pouco o preço do carioquinha, né? R$ 7,59. Aqui o máximo, né? Ah, não. O máximo está R$ 7,70. Esse daqui é o Solito, que está R$ 7,59. Nenê saindo por R$ 7,70. E o Saboroso saindo por R$ 7,70 também. R$ 8,10 está saindo da Camil. E aqui o Caldo está saindo R$ 8,29. Pantera R$ 8,98. E o Broto Legal, faz tempo que eu não vejo esse Broto Legal. Arroz Nutripar, nem tem aqui. Ó, gente. Levaram tudo do Nutripar. Está saindo por R$ 25,40, né? E o Blue View também saindo por R$ 27,70. O Blue View tem um ainda aqui? Não, tem aqui embaixo, ó. Do Blue View. Já o Nutripar não tem, hein? Esse aqui é o Saboroso. Ó. Saboroso está saindo por R$ 27,59. Uma inscrita aqui do canal falou que o Nutripar é bom, que ela está fazendo, que ela só usava prato fino e agora está usando o Nutripar e é muito bom. Que o modo de preparo só para ela aqui é o que conta, né? Então, ela gosta do Nutripar e eu acredito no que vocês falam, né? Sempre pego a dica de vocês. Mas está com um preço ok, né? Urbano está saindo por R$ 29,30. Camil aqui... Não. Esse aqui é o Solito. Tem esse Camil aqui, mas é o Solito. Aqui, ó. R$ 27,69. O Biju saindo por R$ 27,99. Só que uma inscrita falou pra gente que ele é muito ardido o Biju, por isso que ela não gosta. Camil está saindo por R$ 29,99. E o Prato Fino, que é o que a gente sempre usa, está saindo por R$ 32,99. Eita! Está caro, hein? E R$ 33,40 aqui o Tio João. Farinha Dona Benta, R$ 4,99. É a que a gente pegou, a gente gosta, né? Aí aqui, essa outra Dona Benta com fermento. A gente pegou sem fermento. A com fermento está R$ 6,29. Tem aqui essa buquê, não conheço. R$ 2,99. Alguém já usou essa buquê? Me fala aí nos comentários, que eu não sei. Essa outra Paloma também, nunca usei, nunca vi. R$ 2,49. Se vocês conhecerem, gente, deixa nos comentários a que vocês usam, o que vocês gostam. R$ 4,25 aqui, a rosa branca. Essa a gente já usou. Coca-Mar R$ 2,89. Primor R$ 2,99. Globo R$ 2,69. Nita R$ 4,39. E Renata R$ 6,79. Essa Renata é boa. É R$ 6,75. Perdão, gente. R$ 6,75. Essa Renata aqui é boa. Esse Ride aqui custava R$ 11,00. Agora está R$ 14,60. E esse daqui também era R$ 11,00. Agora está R$ 16,60. Encareceu muito, gente. Atum ralado natural Gomes da Costa, é o que está mais barato aqui hoje. R$ 6,75. Vocês falaram pra gente que o atum sólido é melhor, né? Porque é o melhor pedaço do atum. Mas está muito caro, gente. Está com praticamente R$ 10,00. E a gente está levando esse daqui mesmo ralado. Está mais barato. O molho de alho está com preço bom. Preço de sempre, né? R$ 5,80 a gente só gosta desse da Quitano. Porque ele não vai amido de milho nele. Mesmo a Rifana tendo amido de milho, a gente decidiu que a gente vai testar ele. Porque ele é muito barato. E geralmente as coisas da Rifana nós gostamos dela, achamos boas. Então a gente vai testar mesmo tendo amido. Se tu ainda não está me seguindo nas outras redes, aproveita pra seguir agora. Eu estou lá todos os dias conversando com vocês, postando fotos, vídeos curtos e muitas dicas. Então só vem. Vamos levar o extrato do tomate da Quero, que está R$ 3,69. A gente sempre leva o de elefante. Mas, gente, o de elefante, esse mesmo tanto aqui, está saindo R$ 5,15. Eu não sou tança, né? De ficar levando o de elefante cada vez mais caro, não dá, né? Ah, não. Olha isso, gente. R$ 5,15. Aqui, ó, R$ 8,70. Não dá, né? R$ 3,29. Esse queijo ralado aqui da Ipanema. Ó, gente. Parece muito bom. A gente vai levar. A gente gosta desse daqui, que é o ralado grosso. É gostosinho esse daqui da Ipanema. É bom. Espaguete aqui, tanto o Dona Benta quanto o Adria. Está saindo por R$ 3,19. O Renata está R$ 3,79. O Dona Benta é muito bom. E o Adria também é muito bom. Vamos levar o Adria hoje. Vinagre Vitália está saindo por R$ 1,95. Está bem barato. A gente usa esse aqui e a gente gosta, gente. Ó. O povo levou tudo. Porque o preço dele é muito bom e ele é bom. Óleo de girassol lisa está saindo por R$ 12,00. E o da salada está saindo por R$ 10,00. Está com um preço muito bom. Vou levar. Está com um preço bom. Melhor que isso só quando está R$ 9,00. Mas geralmente é R$ 13,00. Então está ótimo o preço. Leite condensado moça R$ 7,60. Tem também o da Itambé aqui. Está saindo por R$ 6,60. Mas eu prefiro o da moça. Então vou levar o da moça. Manteiga da Friso. Não está vendendo aquela grande, né? Desses potões aqui de 500. Só tem a potinha de 200, mas é a mais barata que tem. E ela é bem grossosa, gente. Nós gostamos, né? Está R$ 8,50 esse potinho. A gente vai levar dois potinhos e aí dá certo, né? Requeijão light tirolês. Está custando R$ 6,40 cada potinho. E tem o tradicional aqui também. Que está pelo mesmo valor. O patinho desse reserva Free Boy. Está saindo por R$ 23,90. E o dianteiro está saindo por R$ 17,90. A gente só leva desses daqui, gente. Porque dura muito mais a carne na geladeira. Muito. Mil vezes mais, sabe? Ó. Ela fica bem vermelhinha. Está vendo? Esse brócolis aqui dá bom apetite. Está saindo por R$ 9,99. Está muito bom o preço. A gente pegou essa bolacha traquinas aqui para comer na fila. Porque vocês não estão entendendo o tamanho que está a fila, gente. Olha isso daqui. E tem filas maiores. É. Isso que tem uma fila por aí. É. Que a gente está até fazendo caracol quase. Eu vou mostrar lá para o pessoal. Pode ficar aí, amor. Olha, o mercado está intransitável. Como vocês podem ver. As filas estão muito gigantescas. Olha aqui. Nesse outro corredor. É tudo fila. Vou mostrar mais para vocês. Que está uma loucura esse mercado. Olha aqui. Gente, isso aqui é fila. Olha até onde está vindo essa fila. Olha isso aqui, gente. Tudo fila. Estou aqui sentada, gente. Sentei mesmo. Estou nem aí. A gente pegou a fofura. A gente já pegou tanta coisa para comer aqui. Meu Deus do céu. Vai fazer o quê? Precisa. Horas e horas de fila. Fala sério. Amor. O que que tu consumiu estando aqui na fila? A gente já consumi McDonald's, fofura, traquinas. E uma água. E estou pensando agora o que mais eu vou consumir. Aí já vai ultrapassar nossos 400 reais, hein? O McDonald's nem contou, né? Porque o McDonald's foi lá da praça de alimentação, né? Nem contou. Ah, mas não tem jeito, né? A gente está com fome aqui na fila. É. Olha ainda o que tem de fila aqui, gente. Vocês têm noção? Olha isso. Olha as caixas fechadas. Um monte de caixa fechada. Por isso que está desse jeito. Olha a caixa fechada ali. Aqui. Todos fechados. Tem vários caixas fechados. Por isso que está desse jeito. Essa maravilha é desse jeito aqui. Olha. Tem caixas abertas e caixas fechadas. Olha o caos que está aqui. Por que que tem caixa fechada? Olha aí, ó. Isso que dá. Não contratar funcionário é suficiente. Querer economizar, né? Olha só as nossas compras. Depois de três horas e meia de fila. Mais tempo de fila do que fazendo compras, meu povo. Pois é. Deu tempo de assistir um episódio do Walking Dead. De comer. Ficar conversando. Três horas e meia de fila. É. Tenso. Agora vamos ver as compras em casa aí. Mostrar a nota fiscal para vocês. Nosso desafio aqui era gastar 400 reais apenas para fazer as compras no mês. Será que nós conseguimos? Será que foi possível? Vamos ver, né? Olha a Silvinha aqui, gente. Deixa a gatinha. Deixa a foda. Ai, meu Deus. Deixa o céu. Nenenzinha. Ai, meu Deus. Começando pela parte de geladeira, freezer, hortifruti. Trouxemos esse filé de panga da Sete Mares. Também filé de merluza da Seara. Essas tirinhas de tilápia da Costa Sul. Filé mignon suíno da Frimesa. Esses steaks aqui que faz bastante tempo que a gente não compra, né? São de frango da Seara. Muito tempo que a gente não compra, mas isso aqui é bem baratinho. É R$1,40, né amor? R$1,40. R$1,40. Esse aqui é sete e pouco também, bem baratinho. Estava de promoção. Estava uns R$7,50, né? O negócio sim. Estava bem baratinho. Trouxemos também aqui carne moída de patinho e de dianteiro. Baby bife. Brócolis congelado que não pode faltar, né? Dessa marca Bom Apetite estava bem barato. Estava R$9,90, gente. Um quilo. Muito barato. Itens de geladeira. Nós trouxemos aqui dois desse requeijão cremoso da Tirolês, do Light. E também duas manteigas da Frimesa. Pegamos essas de 200 gramas. Trouxemos duas porque não tinha aquela maior de 500. Então, a gente trouxe duas aqui das de 200, né? É isso. E da parte de geladeira e freezer foi apenas isso. Porque não tinham várias coisas que a gente procurou lá, né? Nossa, faltou várias coisas. Não tinha sobrecoxa. O filé de peito de frango super caro. Aí a gente decidiu não comprar lá porque a gente tem um pouquinho aqui. Aí depois a gente compra, né? Então, por isso que foi pouca coisa dessa parte de geladeira aqui. Essa parte toda de congelado. Fazer o quê? Trouxemos ovos, né? Do vermelho e do branco. Pegamos também tomatinho cereja. Não tava muito barato. Quase cinco reais cada cartela. É caro, gente. Não acho barato, não. Pegamos também aqui uma manga tome. Um mamão, tipo papaya. Um abacate. Trouxemos limão. Maçã. Essa melancia baby. Batata. Tomate do tipo italiano. Pegamos pouca cebola porque além de cara tava bem feia. Assim como o alho, não tava muito barato. Então, pegamos só três mesmo, né? Pra não ficar sem batata também. Tava muito cara, gente. A gente ficou trazendo pouca, né? E aqui uma berinjela. E foi isso da parte de hortifruti. Hortifruti a gente prefere fazer semanalmente, então não tem tantas coisas, né? Porque essa não estraga se a gente não fizer semanal, né, gente? Vamos ver agora a parte de mercearia. Vamos olhar então a parte de mercearia. Começando que a gente trouxe quatro refrigerantes de dois litros. Porque a gente tava percebendo que comprar do pequeno, apesar da gente beber menos refri, dessa forma, não tava compensando no preço, sabe, gente? Então trouxemos esses quatro aí. Provavelmente vai durar até mais de um mês. Então tudo bem. Guarana zero, coca zero. Todos de dois litros. Um gatorade de uva. Dois leites. A gente não toma muito leite aqui. Usa só pra receitas, né? Por isso pouco leite. Óleo também. A gente não utiliza muito. Então trouxemos um óleo de girassol. Trouxemos um azeite galo, só que é do pequeno, gente. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Por que azeite? Tava um absurdo. Esse aqui, pequeno, foi 25 reais. Os azeites, assim, tão muito, muito caros. De verdade, né? Parece que tá tendo problema aí com a safra, né, de azeites há alguns meses. Por isso que tá dando ruim. Lá na Europa tá difícil. Vinagre vitalha, é bem baratinho. Trouxemos aí pra economizar o molho de alho da Arrifana. A gente gosta do quitano. Esse daqui tem amido. Mas vamos dar uma chance, né? Trouxemos também aqui, extrato de tomate da Quero. A gente sempre usa o do elefante, né? A gente gosta mais. Mas também, para economizar, trouxemos da Quero. Pegamos aqui, pão, uma. Trouxemos esse mesmo, né? É o intuito de economizar. Pegamos pãozinho francês. Quatro pãezinhos. Trouxemos aqui, torradinha. Essa da Baú do Coco, eu gosto muito. Multigrãos. Aí, trouxemos esse Doguitos. Aí, vocês falam, e da Silvinha, né? E da Gatinha, como que fica? É porque, para ela, a gente já tinha comprado na Cobase. E não precisou comprar. A gente compra a ração delas, toda na Cobase, né? A ração. Então, a gente acabou comprando para ela também o petisco lá. Só faltou este daqui da Jade, né? Esse petisquinho aí da Jade. Trouxemos uma gelatina da Doutor Otiker dessa Diet de uva. A gente tem bastante aqui, por isso que só trouxemos uma, né? A gente está com bastante gelatina aqui. Dois queijinhos ralados, desse parmesão Ipanema. Estava bem baratinho. Estava... Quanto? 3,20, né? Era por aí. 3,19. Estava 3,19 ou 3,20, não lembro. Mas estava bom o preço. Inclusive, a gente não trouxe queijo fatiado, porque a gente está com um fechado na geladeira de 400 gramas, por isso que a gente não trouxe queijo fatiado. Se alguém sentir falta lá na parte da geladeira, né? Foi por causa disso que a gente não trouxe. Pegamos aqui dois cremes de leite. Tá lá aqui. Leite condensado moça. Trouxemos um atum da Gumes da Costa. Esse aí, natural ralado. Alinho, que não pode faltar, que a gente ama nas receitas. Alinho. Ah, uma delícia, né? Um espaguete da Ádria. Tá bem barato também esse daí. Lentilha Camil. Feijão preto também, da Martela Camil. Arroz Prato Fino. Trouxemos aqui cada um de um quilo. A gente ainda tem uma boa quantidade de arroz aqui em casa. Por isso que a gente trouxe pouco arroz, né? Não tem porque ficar comprando coisa que já tem, né gente? Fala sério. Polvilho Azedo, da Ricari. Gosto muito de usar polvilho em tantas coisas. E farinha de trigo, da Dona Benta, tradicional. Será que a gente vai bater a meta aí de 400 reais? Vamos ver. Vou mostrar pra vocês agora a higiene e limpeza. Trouxemos esse raio de multi insetos. dois detergentes de coco da Limpol. Álcool 70 Azulu. Esse sabonete líquido da Granada, que sou eu que uso, né? De lavanda. E o Ivo pregou pra ele esses três sabonetes aqui da Francis. Trouxe esses três aí. E parte de higiene e limpeza foi apenas isso, gente. Porque nós já temos bastante papel higiênico que nós compramos no mês passado. Tem também detergente, sabão em pó, amaciante, muitas coisas aqui. E não tem porque comprar se ainda tem bastante, né? Não faz sentido. Agora a gente vai olhar a nota fiscal. E se vocês gostam de compras assim de supermercado, tem uma playlist recheada aqui no canal. Vou deixar linkado no card pra vocês e também na descrição do vídeo. Depois vai lá maratonar. Vamos olhar aqui a nossa nota fiscal, mostrando pra vocês os itens que nós compramos. E no final ficou aqui R$ 409,15. Teve um desconto, né? Olha só. Então dá pra considerar que a gente ficou dentro da nossa meta de R$ 400,00, né? R$ 409,15. Deu certo? Que beleza, hein? Tudo bem que a gente teve que trocar algumas marcas aí por mais baratas. deixar de trazer algumas coisas. Mas ficamos no objetivo. Na tua opinião, essa compra ficou cara ou ficou barata? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. No mês passado a gente fez as compras do mesmo atacadão. Esse mês voltamos a fazer a compra no açaí. O que vocês acham que tá valendo mais a pena? Atacadão ou açaí? Quem não assistiu o vídeo do atacadão do mês passado, vou deixar linkado aqui no card e também na descrição do vídeo. Depois tu assiste lá e me diz o que tu acha que valeu mais a pena. Atacadão ou açaí? Eu ainda não sei onde vou continuar fazendo minhas compras. Então eu quero saber a opinião de vocês. Aí eu posso decidir, posso pensar melhor sobre isso. Porque mais opiniões a gente sempre tem um parâmetro melhor, né gente? Quando a gente tem mais opiniões a gente consegue tomar uma decisão melhor. Eu acredito nisso. Muito obrigada por ter assistido mais esse vídeo. Se tu assistiu até aqui porque gostou, então garante aquele like maneiro que não te custa nada. Que Deus sempre te abençoe. A ti e a tua família que tenha muita fartura na tua casa. Um beijão e até o próximo vídeo. Olha me trocar aí gente. Tchau. Tá gravando. Eles já viram. Tchau.